Basicamente, o que a Transpeto faz? Ela opera esses navios aliviadores, os navios de exportação e importação de combustíveis e opera dutos e terminais. E dentro do terminal a gente tem diversos equipamentos. A gente tem vasos de pressão, a gente tem tanque de armazenamento, a gente tem caldeira, a gente tem algumas unidades de processo de GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Então, para operar isso, a Transpeto precisa de um corpo técnico de engenheiros. Então, o engenheiro mecânico, como ele é muito versátil, ele na Transpeto pode trabalhar na operação diretamente desses ativos, ele pode trabalhar na inspeção desses ativos. O que é inspeção? A inspeção é basicamente, ao longo do tempo, você vai inspecionando esses equipamentos para ver se eles têm mecanismos de dano e gerar um plano de manutenção adequado. Então, é um trabalho muito técnico, eu tinha muita interface com isso. Você pode trabalhar na área de integridade, que é onde eu trabalhava, que é basicamente a gente pegar resultados de inspeção e fazer análises de um equipamento que já está fora da condição de projeto.